O caso teve início na manhã do último sábado em uma comunidade da zona oeste de Manaus. O menino de 9 anos fugiu de casa, foi até o aeroporto e embarcou sozinho em um avião que tinha como destino Guarulhos, em São Paulo. Quando eu levantei, que eu fui olhar o quarto, o Manoel não estava. Nem esperei, tipo, se eu vou esperar meia hora para o meu filho ver se ele aparece. Não, porque ele não é de fazer isso. Meu filho não é de desaparecer assim. Então, no exato momento que eu senti falta, já troquei de roupa, já acionei a professora de reforço, já entrei em contato com a escola dele, já comecei a divulgar em grupo, comecei a vasculhar o bairro para ver se ele ficasse, se ele estava por aqui, já não estava, hein? A mulher de 28 anos esconde o rosto e do filho devido à repercussão do caso. Já nas primeiras horas do desaparecimento, ela espalhou pela cidade fotos da criança. Uma campanha também foi realizada nas redes sociais. Pela noite, um telefonema inesperado tranquilizou o coração da mãe. O meu telefone tocou, eu vi que era de São Paulo. Então, atendi e também muitos curiosos ligando, eu nem iria atender, assim, eu estava exausta de informações erradas. Então, eu resolvi atender. Era o Vinícius, funcionário da Latam, era o moço, perguntando se eu era mãe de Manoel, que Manoel estava em Guarulhos. Então, entrei em pranto e disse assim, meu Deus, saí do chão, fui ao céu, voltei. A polícia civil informou que o menino agiu todo momento sozinho, sem qualquer auxílio de adulto. Ele apenas havia pesquisado na internet como embarcar em uma aeronave sem ser percebido. Foi assim que ele conseguiu chegar à capital paulista, onde pretendia morar com outros familiares. Porque meus parentes moram lá, minhas primas. Aí eu também fico com saudade, eu quero ir para lá, mas não pode. Lá ia ter tudo pronto para mim, já deixaram tudo pronto se eu voltar, eu ia querer ir para lá, morar para lá mesmo. O menino passou a noite em São Paulo, sob os cuidados do Conselho Tutelar. Somente no dia seguinte, ele embarcou de volta à terra natal. Perguntei, meu filho, você não é acostumado a andar de rumo? Você conseguiu? Aí, mãe, eu peguei um ônibus vermelho e fui assim, assim, pedindo informação. Cheguei no aeroporto, olhei no painel, olhei no painel, vi o horário do voo. Eu fui, quando eu vi a distração deles, eu fui passando no meio e entrou dentro do avião, da aeronave. Passou por todas aquelas barreiras, check-in e tudo mais? Passou por três barreiras, conforme a delegada verificou os vídeos do aeroporto, tudinho, que ele conseguiu passar. A mãe do garotinho informou que pretende processar a empresa que administra o aeroporto de Manaus e também a companhia aérea. Em nota, a Latam Airlines Brasil informou que vai apurar o caso. Mas agora vai se comprometer, né, hein? Quando for pra São Paulo vai aqui com a família, né, toda? É. Não vai dar mais trabalho pra mamãe? Não. Promete? Prometo. Tá gravado, hein? Tá.